E quando falamos em fone bluetooth bom e barato, muita gente já pensa no famoso Redmi AirDots Ou em alguma de suas versões, e eles podem até ter ocupado essa posição no passado Mas hoje em dia é difícil encontrar uma versão original Por causa da fama que ele fez, existem muitas e muitas réplicas circulando por aí E já existem outros modelos que acabaram deixando ele para trás Há algum tempo, muita gente vem aí me indicando o Halo GT1 Dizendo que ele é superior ao AirDots e que é o melhor fone sem fio, barato, focado aí no custo-benefício E lembrando que a Xiaomi já investiu uma grana na Halo Então estamos falando aí de uma marca super confiável E nesse vídeo eu irei compartilhar com você a minha opinião sincera Sobre este carinha e se realmente vale a pena comprar Começando pela sua embalagem, temos aqui o padrão Halo Então vamos ver bastante aqui as cores azul e também o branco Ainda conseguimos ver aqui uma foto do fone, marcação do modelo E atrás algumas especificações, mas que não consigo ler direito por conta dessa etiqueta Mas fica tranquilo porque durante o vídeo eu vou abordar tudo o que você precisa saber Abrindo aqui pela parte de cima, vamos ter o fone em si Que vem aqui com uma proteçãozinha, já vamos aproveitar para retirar ela aqui Então esta aqui é a sua case E agora abrindo a caixa aqui pela parte de baixo Vamos ter mais algumas coisinhas Aqui está o manual, este aqui que é o manualzinho que vem apenas em inglês e chinês Português não está aí disponível, mas não faz muita diferença Porque vocês vão ver que é bem simples aqui para usar este fone Ainda temos aqui o cabo de carregamento Já vamos aproveitar para abrir Ele que ainda é micro USB Bem que poderia ser USB tipo C Porque teríamos um carregamento mais rápido E um cabo que é cada vez mais padrão em vários acessórios E por último vamos ter aqui as ponteiras de silicone No tamanho P e G Então abrindo aqui, você pode trocar E ver qual se encaixa melhor no seu ouvido E aqui está a case que já vem com sonos dentro Eu optei por comprar na cor preta Mas você também pode comprar no branco caso prefira Eu comprei ele pela Shopee E demorou mais ou menos uns 15 dias para chegar E eu não fui taxado E fique tranquilo Porque é praticamente impossível você ser taxado comprando um produtinho assim como esse E para quem tiver interesse em comprar também Estou deixando o link de compra com o melhor preço aí na descrição Estão aparecendo umas promoções bem agressivas desse modelo aqui Então fique de olho E se você quiser economizar ainda mais, eu recomendo que se cadastre no Cuponomia Eles são uma plataforma de cashback Então você compra qualquer produto e eles devolvem parte do seu dinheiro São mais de 2 mil lojas parceiras Incluindo a Shopee, Amazon, AliExpress, Americanas e muitas outras É só se cadastrar e ativar o cashback antes das suas compras E eles ainda fornecem vários cupons de desconto Então aproveita e se cadastra aí E entrando pelo primeiro link da descrição você já ganha 5 reais E como estamos falando aqui de um fone de ouvido Já vamos começar pelo mais importante que é qualidade sonora E pela faixa de preço eu sinceramente não estava esperando muito Mas eu gostei demais do que eu ouvi aqui Temos aqui drivers de 7.2 milímetros E codec de áudio AAC Que é o mais básico Mas já era de se esperar pelo preço do fone E o que eu mais gostei é que o som é muito equilibrado Nenhuma frequência se sobrepõe a outra Você escuta muito bem os agudos Os médios também são muito bons E o que mais me agradou é que temos aqui um bom nível de graves Não é exagerado e também não é aquele fone sem batidas Eu gostei demais mesmo E o volume também é bem alto Eu nem consigo usar os fones com volume aí no máximo E lembrando também que eu já trouxe um vídeo aqui para o canal Ensinando a como melhorar e equalizar o áudio aí do seu fone Conforme o seu gosto É esse vídeo que está passando aqui nos cards E também estou deixando o link na descrição Para você assistir depois E aí E aí Quanto ao encaixe e conforto Também aqui muito bom Particularmente eu prefiro os fones intra-auriculares Que são esses aqui que vem com as ponteiras de silicone E essa que vem aqui no próprio fone Que é de tamanho M Já ficou perfeita para mim Mas não esqueça que você também pode trocar E ver qual fica melhor para você E gostei que o fone é bem discreto Então ele não fica chamando aqui muita atenção E eles ficam super firmes Mesmo com movimentos bruscos Eles não caem Então vai ser ótimo para você que curte correr Pedalar Ou ir para a academia E outro fato que ajuda isso a acontecer É que o fone vem aqui com a certificação IPX5 Então ele é resistente a respingos de água e suor Mas não vai abusar né Não queira mergulhar os fones na água Ou tomar banho com eles E os fones também contam aqui com isolamento passivo muito bom Assim que você coloca eles Como eles acabam tampando aqui a entrada do seu canal auditivo Os ruídos ao seu redor já dão aquela diminuída E você passa a escutar um pouco menos Até mesmo minha voz aqui não dá para escutar ela muito bem E pode ser que eu esteja falando um pouquinho mais alto E se você estiver escutando uma música ainda Aí sim você vai se sentir bem isolado E a Halo também promete um chamado de isolamento de ruído digital Para diminuir a captação dos ruídos durante as suas chamadas E para vocês verem na prática Essa aqui é a qualidade que você pode esperar do seu Halo GT1 O som está sendo capturado diretamente aqui pelo seu microfone E não estou fazendo nenhum tipo de tratamento É o áudio 100% original Mas se você vai gravar um vídeo e tem a possibilidade de tratar o áudio Esse aqui é um exemplo de tratamento de áudio Que você pode fazer para o seu Halo GT1 Para tentar melhorar aí a sua qualidade Então aproveitem para deixar aí nos comentários O seu microfone está aprovado ou não? E falando de outro ponto que curti demais esse modelo É que a sua case é aqui muito compacta Com certeza está entre as menores de todos os fones que eu já testei Isso torna bem fácil o processo de levar ela quando você for sair de casa Então não vai ocupar espaço nenhum na sua mochila E cabe tranquilamente no bolso dos seus shorts ou calças Sem contar que é muito leve Cada fone pesa apenas 3.9 gramas E o peso total da case com os fones é de apenas 40 gramas E já aproveitando para dar aqui uma olhada mais de perto na case Vamos ter aqui a marcação Halo Embaixo temos uma série de especificações e também certificações E na parte de trás temos aqui a entrada micro USB E nesse pontinho é onde se acende o seu LED E a case é construída aqui toda em plástico fosco Abrindo a case vamos ter aqui os fones E também podemos ver a marcação da letra R e L Para indicar aí o lado direito e esquerdo A case fecha aqui de forma magnética Então você não precisa se preocupar Que ela não vai ficar abrindo sozinha E o mesmo acontece com os fones Que se encaixam aqui de forma magnética Então mesmo com a tampa aberta eles não caem Tirando aqui os fones vamos ter esses dois pontinhos Que é onde o fone aí se encaixa para começar a carregar Então você vai encaixar esses contatos dourados Que estão aqui no fone Nos dois pininhos que ficam dentro da case E falando aqui nos fones Os dois também contam com uma letra Para indicar aí se é o lado esquerdo ou direito Neste caso como temos aqui a letra L É porque estou com o lado esquerdo na mão Aqui atrás nós temos a área que é sensível ao touch E por onde você consegue controlar várias funções do seu smartphone E já mostrarei em detalhes como vocês podem usar E veja que os fones lembram aqui muito o AirDots E eu acho o Halo até mais bonito Sua construção assim como a case também é aqui de plástico fosco E além de smartphones Os fones também são compatíveis aqui com tablets, computadores, TVs E praticamente todos os dispositivos Bluetooth Nós temos aqui a versão 5.0 Que funciona super bem E que te permite ficar até uma distância de 10 metros Do aparelho ao qual você se conectou Mas caso tenha obstáculo entre os dois Essa distância pode cair aí um pouco Lembrando também que ele é compatível Tanto com Android quanto com iOS E para se conectar é muito simples Basta tirar aqui primeiro o lado direito da case E depois o lado esquerdo Aí os fones vão começar a piscar dessa forma Na verdade um vai continuar piscando E o outro vai parar É porque os fones já estão aqui conectados entre si E quando ele está piscando dessa forma É porque ele está aguardando aí o pareamento com o seu smartphone Aí você pode colocar o seu fone no ouvido E ativar aqui o Bluetooth do seu smartphone Você vai descer até lá embaixo E procurar por dispositivos disponíveis E já vai aparecer aqui o Halo GT1 Aí basta você apertar em cima Aguardar alguns segundinhos E confirmar aqui o pedido de pareamento E pronto Você vai ver aí que você já está conectado Para chamadas e também para áudio E você ainda consegue inclusive ver quanto de bateria resta aí nos seus fones No meu caso resta aqui 70% de bateria Lembrando que você pode usar apenas um lado de cada vez para poupar bateria Então você pode deixar um lado guardado dentro da case Enquanto usa apenas o outro E quando este aqui ficar sem bateria Você vem e usa o outro Porque a sua bateria vai estar cheia Então você vai conseguir usar pelo dobro do tempo E outra opção bem legal que temos aqui É a conexão automática Então após você fazer esse processo Sempre que você guardar aqui os fones dentro da case Eles já vão se desconectar de forma automática aí do seu smartphone E sempre que você retirar eles da case Ele também Eita Eles também já vão se conectar aí de forma automática Basta aguardar alguns segundinhos E aí está Já foi conectado E falando em bateria Esse é o ponto mais fraco desse fone na minha opinião Cada fone conta aqui com 43 mAh Então são 3 horas e meia ou 4 horas de duração Com uma carga completa E volume médio ali de 50 ou 60% Já a case conta aqui com 310 mAh O que é suficiente para carregar os seus fones Completamente até 3 vezes Então totalizando temos aqui uma autonomia Que fica por volta das 12 horas Já contando com a bateria dos fones Mais as recargas que você consegue dar com a case E já conseguimos encontrar opções com baterias melhores E no final do vídeo irei recomendar alguns outros modelos para vocês Demora aqui cerca de 1 hora e meia para carregar os fones completamente Quando eles estão carregando Um LED vermelho fica aceso E quando eles estão carregados Este LED se apaga E o mesmo se aplica aqui a case Que demora cerca de 2 horas para carregar E o indicado para carregá-la É usar aí um carregador de 5 volts e 1 ampere Ou se conectar diretamente na porta USB de um PC Notebook ou outro aparelho E um ponto negativo É que não temos aqui um indicador de bateria Então você não sabe se a sua case está com 90% de bateria 50% Se está perto da hora de carregar E coisas do tipo E agora vamos conhecer aqui os controles do touch Eu prefiro que seja assim do que por botão Como eram aí nos AirDots Porque você tinha que ficar pressionando o fone contra o seu ouvido E isso me incomodava bastante Mas a desvantagem do touch é que podem ocorrer toques acidentais Então você vai arrumar o fone na orelha E sem querer acaba mexendo em todas as funções Mas vamos conhecer as funções aqui Com um toque aqui de qualquer lado Você vai pausar a sua faixa E com outro toque você também despausa Independente se foi aí do lado direito E agora deu uma confusãozinha aqui Seguindo o manual e o que a Halo diz com dois toques Deveria pular para a próxima faixa E isso do lado direito E com dois toques aqui do lado esquerdo Você deveria voltar para a faixa anterior Mas por algum motivo o meu fone veio aí bugado E com três toques era para ser chamado aí a sua assistente virtual Mas o meu veio aqui trocado Então dando dois toques aqui do lado esquerdo Ou do lado direito Em vez de pular a faixa Abre aqui a assistente virtual Então eu não estou conseguindo pular de uma música para outra O que é bem triste Mas talvez a sua unidade esteja normal E aí é só você seguir o que eu falei Dois toques para trocar de faixa E três toques para chamar a assistente virtual E se você estiver recebendo uma chamada Com dois toques aí de qualquer lado Você atende essa chamada E com mais dois toques Você encerra a chamada que estava em andamento E para ignorar essa chamada Basta ficar segurado aqui no touch Por cerca de um segundo Infelizmente não temos também o controlador do nível de volume Você só consegue alterar pelo seu smartphone mesmo E uma vantagem para algumas pessoas É que os fones não vêm com aquela assistente Que fica falando em inglês Power on, power off, connected E assim por diante Eu sei que muitas pessoas não gostam disso E em vez da assistente falando O fone faz aqui apenas alguns beeps E você ainda consegue desligar os fones manualmente Basta segurar aqui no seu touch Por cerca de cinco segundos E também consegue ligar manualmente Segurando os fones aí por cerca de três segundos E se você tiver qualquer problema com o seu fone E quiser resetar ele Basta guardar os dois aí dentro da case Aí você vem até o seu smartphone Entra nas definições aqui do Bluetooth Aperta aqui nas configurações E vem aqui em desparear Agora você já pode retirar aqui os fones da case novamente Aguarda alguns segundinhos Guarda aqui de novo E agora é só segurar no seu touch Por cerca de dez segundos Isso aqui nos dois fones ao mesmo tempo Até que o LED do fone pisca aqui na cor vermelho e branco Rapidamente três vezes seguidas Quanto ao delay ou atraso no áudio Fique tranquilo Dá pra curtir aí seus vídeos no YouTube Ou série na Netflix numa boa Mas para jogos é aquele papo de sempre Você vai ter sim um pequeno delay E que pode te incomodar Principalmente em jogos de tiro E agora concluído galera Eu gostei muito do Halo GT1 E eu prefiro ele em relação aqui Aos velhos conhecidos AirDots O Halo GT1 é um fone que é realmente muito bom E até melhor do que pensei pela sua faixa de preço Mas se você me perguntar se ele é o melhor fone sem fio barato Aí eu acho que não Mas com certeza ele está entre os melhores E como prometido Tenho aqui a recomendação de outros modelos pra você Então não compre o GT1 de cara Indico que conheça o A836 Eu paguei mais ou menos aí uns setenta reais nele E ele é super bom E na faixa dos cem ou cento e dez reais Indico que conheçam o QCY T13 Que pra mim é a melhor opção de todas Os links desses dois vídeos estão aí na descrição E também não esqueça de comentar a sua opinião sobre o Halo GT1 Lembrando que os links de compra com os melhores preços Estão aí na descrição do vídeo E o primeiro link é pra você se cadastrar no Cuponomia Ganhar cinco reais e cashback em todas as suas compras Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E é basicamente isso Olha galera e fui! Tchau! 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 Tchau!